Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de NEC, porque vocês conseguiram 5 mil likes no vídeo passado. Se vocês quiserem ver o próximo vídeo de NEC, deixem 5 mil likes nesse vídeo aqui, basta você clicar no joinha embaixo do vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal também, porque isso tudo ajuda clicando em inscrever-se aqui também embaixo do vídeo. E topa os comentários de comentários, o YouTube ama esse feedback e ele mesmo divulga pra mais pessoas, beleza? Vamos aqui, estamos com o NEC e seus comparsas, no vídeo passado eu fiquei um tanto quanto irritado com o Lucas que ficou tentando se apropriar dos nossos feitos e a gente segue para essa direção, né? Já vou segurar aqui, porque uns bichos bizarros começaram a aparecer, cara. Esses caras com lâmina aqui, não pode dar bobeira, já arrebentaram tudo o que a gente tinha. O que é isso? O que é isso? Já começaram aqui na violência, pega aí o nosso life de volta, NEC, bate nele, bate nele. Isso, isso. Olha o cara se defendendo. Vamos dar o golpe da bolinha aqui, que arrebentou o escudo dele, não tem mais defesa pra ele não, cara. Já começa assim. Ação total. Caraca, troféu aí conquistado e a gente tá sendo surrado por dois caras muito nervosos aqui, bicho. Ali, ó. Pronto, na cara dele. Toma isso. Fazer a sonoplastia da parada. Já joga o cara embora. É hora do NEC revidar, cara. Ele não pode ser surrado tanto assim e sair... Olha! Perdeu o escudo, amigo. Ó, ó. Caraca, velho. Esses malucos são difíceis, bicho. Olha lá. Desvia, bate. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Uma salva de palmas, ganha uma nota de 0 a 10 para o NEC neste combate aqui necoso, ok? Vamos lá. Pelo poder da Paçoca invoca tudo que tem direito. Agora, galera, a gente tá com um problema aqui porque tem essa pirâmide escabrosa. Já bati aqui no negócio. Subimos. Ok. Bate nesse bichinho muito louco ali. Bate aqui. Isso. Vem upgrade. Isso aí. Vem os upgrade tudo na gente. Que delícia, né? Bate aqui, então. Opa! O primeiro laser aqui. Ah! É um laser tenso. Tá vendo? Machuca. Aí, ó. Arrebentou o pedaço da paçoca. Esfarelou a paçocagem. Ok, galera. Temos um laser atrapalhando o caminho. E esse laser tá levando para um outro lado. E tá puxando. Vou seguir o laser. Siga o laser e seja feliz. Atravessar a barreira de energia. Au! Ah, eu tô tomando aqui um... Encosta no laser, não. Só segue. Ih, já tem mais um ali. Arru... Nossa. Nossa. Não deu nem tempo de eu correr. Olha lá, olha lá. Tá estunado. Tá estunado. Rebenta ele, né? Isso. Quebra o escudo dele. Sem brincadeira. Não deixa esse moleque. Isso. Joga aí longe. Cadê? Ah, meu Deus. Corre, Nek. Recupere seu life. Isso. Esses robôs aqui estão de brincanagem conosco, véi. Disputando tudo e todos. Ok. Tecidos. Agora eu vou pegar aqui o segundo laser. Primeiro vou bater nessa parte aqui. Olha lá. Moleque, desativou um outro laser pra gente e a gente pode passar pra lá. Tô entendendo nada, mas tudo bem. Olha o tanto de inimigo olhando ali, véi. Parece uma fábrica de robôs mesmo, que a gente tá exatamente na fábrica de robôs. mais, ó. Tomara que dê um, dois, três, quatro, cara, desse escudinho, mais uns setenta caras lá. Meu Deus, que medo, cara. Que medonho. Baixa o bichinho aqui. Ok. O que é isso aqui? Podemos puxar. Ah, temos um espelho aqui na parada, cara, pra poder dar uma refletida na parada. Você já refletiu hoje? Acaso eu olhei no espelho cinco vezes. Maravilha, então, jovem. É isso que eu tô falando. Vamos tirar esse espelho daqui pra gente ver onde que a gente tem que refletir. Olha lá, ó. Ah, rapaz. Olha, a gente vai ter que fazer o laser refletir no lado de cá. Então bota esse espelho pra cá. Opa. Será que é pra lá? Ó, tem um outro espelho ali. Tá meio tenebroso isso daqui, hein? Vou mandar esse laser ali assim e a gente vai ver do lado de lá o que a gente tem que fazer, porque o laser tá chegando ali bonito, suave. Isso, já foi pra lá, ó. Tá vendo? Hum, rapaz, vai lá. Vai ter que dar um jeito agora de entregar esse laser pra cá, ó. Deixa eu ver. Será que ele tem que bater aqui? Pega essa caixa. Pega esse outro treco aqui e vamos colocar esse laser de ponta pra lá, ó. Ó, não dá. A gente botou o laser... Esse laser, ele não pode passar daquele treco marrom ali, galera. Então tá, eu vou tentar fazer o laser bater naquele outro treco ali e ver o que acontece. Vamos empurrar ele aqui de novo e aí a gente vai... Já chega resolvendo o puzzle. Aí eu aposto que daqui a pouco vai falar, nossa, a gente mandou bem, Nek. Aham. Ali, ó. Subiu um pouco a parada, véi. Então vamos ver se com isso a gente consegue. Porque o Lucas, com certeza, ele vai falar que foi culpa dele, que ele mandou super bem. A gente tá ligado. Já começou a dar um negocinho ali que eu vi também, cara. Agora subiu o negócio ali. Vamos ficar de olho. Eu não sei o que tá acontecendo, cara. O que pode estar acontecendo? Só o Playstation que tá dando isso, cara. Ficar ligado, tem que ficar ligado. Opa, tomou ali. Nossa. 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 Talvez tivesse sido melhor a gente... Ó, ó. Peraí, ué. Ah, tá. Ok. Parece que estamos de volta na mesma sala. Vamos pular ali em cima e rebentar esses caras. Aperta F pra cada vez que você achar que a gente morre. Porque todo mundo sabe que é apenas percepção. Vamos aqui pra cima. Vamos bater nesse cara. Eles batem muito, cara. Muito rápido. Aí, ó. Já jogamos o cara pra longe. O outro pulou. Isso! Aquele socão na... Ai, meu Deus. O laser matando a gente também, cara. Vou atirar esse aqui agora. O laser, eles não tomam laser, né? Só a gente que toma laser. O robô é anti-laser. Quantas vezes eu já falei laser nessa gameplay aqui? Não sei, cara. Ó. Isso. Chuta a cara dele. Ele tá vindo ali nervoso. Ali, ó. Hum. Até brilhou. Até brilhou. Beleza, galera. Desativamos o laser. Pra que que precisamos do laser, então? Vamos ativar e desativar de novo, meu irmão. Pra cima deles. Vamos, Brasil. Levanta aí, Nek. Não sei se a gente foi ainda, mas tamo indo, ok? Tentamos chegar lá. Aê. Ué. É um elevador. Achei que era uma sala, cara. Vamos bater no botão aqui. Ó. Ó. Parece que o laser mexe com todas as coisas aqui. O laser era a coisa mais importante dessa sala. Aparentemente. Por isso que a gente tá falando laser. Comenta aí, laser, 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 laser. Ai. Tomei. Calma, gente. Não comenta tanto, não, que você pode tomar dano de laser. Pera. Vamos. Eita. Tentei retrucar o ataque aqui em cima da hora, mas eu tomei tanto dano, cara. Tanto dano. Que a tela ficou preta. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu que a tela ficou preta. Vocês sabem? Sabem me dizer? Em cima deles. Ó. Já bati nele antes. Ó. Isso aí é... Seretão, hein, bicho? Pera aí. Ele ali já era. Aguenta aí. Olha lá. Vamos replicar, ó. Ai. Essa aqui é difícil, hein. Aí. Vou morrer. Não! A tela ficou preta. Eu tentei replicar, mas esse é aquele ataque muito rápido dele, galera. Que a gente só se dá mal. Parte pra cima. Com brutalidade agora, Nek. Ainda falta um pouquinho de vidro ali na gente. Olha, vocês viram? Ah, meu Deus do céu. Agrediu. Agrediu. Bate, 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 bate. Tamo indo pra vala, véi. Tamo indo pra vala, Nek. Não se... Isso! Não se deixe abalar. Rebeta o laser. Vamos lá. Vamos bater nele. Ih, você tá pensando o que, rapaz? Aqui é Nek. Aqui é Nek. A gente vê o drama, assim. Às vezes a tela fica preta. Ficou de drama. Aí depois a gente volta e mostra como é que se faz. Não é mesmo? Grande Nek. Nunca critiquei, nunca duvidei. Vamos pra frente. Tira o laser pra gente poder enfrentar esses caras. Esses caras são chatos, hein, bicho? Olha lá. Fica dando poderzinho tudo em cima disso. Dar uma bicuda nele. Pra gente poder ver com quantos potos de faz uma cana. Quantas paçoca eu preciso para derrotar robôs? Fica aí a pergunta. Pronto. Beleza, meu time. Beleza, meus consagrados. Tem que ficar de olho também se tem entradinha, né? A gente pode estar perdendo entradinha porque a gente tá focando no laser. Mate aí. Isso. Olha lá o laser levantando o negócio. Só que o laser não vai embora, né? Ele empurra e fica ali. Porque ele é chato. Ele não vai embora. Olha lá. Tem que desativar ele, galera. E agora? Ah, tem uma entradinha de laser ali. Não dá pra pular mais que isso, né? Dá pra puxar. Vai. Ah! Agora que eu lembrei que a gente tinha o neck de vidro. Que beleza. Show de bola. Por isso que tava o vidrinho ali, né? Quando a gente vira o pequenininho, ele vira o grande neck de vidro. Mate aí. Ó. Boa. Aí depois. O que eu tô fazendo? Ó. Desabilitei dois. Aí eu vou bater nesse aqui. Habilitei três. Aí complicou. Fiz exatamente o oposto do que eu precisava fazer, né? Bate aqui. Dá uma bicudinha. Rapazinho. Entendi, ó. Esse aqui vai mandar negocinho pros dois. Esse daqui vai mandar negocinho só pro lado de lá. De novo essa tela, cara. O que tá acontecendo, Playstation? Fala comigo. Agora a gente vai ativar. Entendi. A gente vai ter que dar um jeito aqui assim, ó. Aqui, ó. É meio ruim aqui, né? Bater aqui pra passar com o neckoso. Eu poderia passar com o neck pequenininho. Não posso, não? Tem que resolver esse puzzle aqui, ó. Isso. Sucesso, velho. Genialidade master aqui. Eu quero uma salva de palmas nos comentários. Pra frente. Opa. Vamos de neck pequenininho, né? Aí a gente evita problemas sérios. Vamos ser atingidos por lasers. Aí. Olha lá. Boom! Era isso que eu tinha que ter feito. Desde o começo todas as vezes. Só que aí o que aconteceu? A gente deu uma moscada e aí ele usou aquele poder carregado dele boladaço, velho. O que é isso aqui? Ó, vamos entrar nessa sala. Futricar na sala pra ver o que que rola. Tem três negócios de laser aqui, galera. A gente vai ter que enviar esse laser pra onde? Deixa eu ver. Eu não sei. Eu não tô nem vendo pra onde. Vamos bater nesse bicho aqui primeiro. E aí vamos entrar aqui nesse treco aqui primeiro. Pra baixo. Pra gente poder ver. O que? Ó, que bonito. Que isso! Essa sala, se eu apertar R1 aqui, a gente vai virar farofa, cara. Tá. Vamos ter o que fazer aqui, né? Vai ter que dar um jeito de desligar esses lasers aqui na próxima sala. A próxima sala é uma sala complexa. Vai ter que vir um laser. Ah, rapaz. Já sei. O laser que a gente vai jogar, ele tem que vir, ó. Ó. Pense comigo. Isso daqui a gente vai jogar pra cá. Ele vai passar por aqui, ó. Cursa aí. Isso. A gente vai jogar o laser nesse negócio aqui, ó. Então ele tem que ficar aqui. Beleza. Esse ali o laser vai chegar ali. Esse laser aqui, a gente reflete pra cá. Esse outro aqui, a gente pega a reflexão dele e joga lá, ó. Ok? Então esse laser aqui vai ficar aqui assim. Esse aqui vai ficar pra cá. Aí, ó. Esse laser jogou pra cá. Esse aqui jogou pra cá. Isso, cara. Qual o toque de bola pro futebol. Tocou, tocou, tocou. Gol. Maravilha, galera. Vamos pra frente. Deu pra passar só? Cortar o cabelo pra soquinha do neck aí, velho. Pra frente. E agora a gente vai desabilitar todos os lasers da sala de laser. Isso, garoto. Boa. Agora é só ir embora. Só ir embora. Depois que a gente resolve o puzzle, pessoal. Depois que você resolve o quebra-cabeça, a vida fica muito mais bonita. Ali, ó. Puxa de volta. E vamos pra frente. Isso aí, galera. Isso aí. Veio? Dos poderes de paçoca. Opa. Aí, ó. Tirou o trequinho ali. Agora a gente vai... Essa fase é adilosa, bicho. O louco. Ah, olha aí. Eu achando que era uma passagem secreta. Na verdade... Eu achando que era pra continuar a fase, era uma passagem secreta. Tá. Podemos pegar, então, a relíquia de esmeralda. Podemos pegar água marinha. Podemos pegar mais nada, porque tudo que a gente já teve aqui... Então, vamos pegar esmeralda. Por que não, né? Aí, moleque. Essa é a primeira esmeralda brilhante, verde, maravilhosa, linda. Show de bola. Vem cá, Neck. Neck furtivo. E agora? Neck pode isso, cara. Ele pula aí em cima? Não pula. Estamos lascados, meu irmão. Vamos ter que apertar isso daqui de novo. Ok. Então, valeu só pela passagem secreta ali mesmo, porque já era isso aqui mesmo. Era só fazer isso, cara. Show, hein? Nossa Senhora. Aí. Pode vir. Pode vir agora que eu sou o Neck poderoso. Aí, ó. Ó, ó. Ó o poder. Ó o poder. Pode vir que eu espadeio todos vocês aqui, ó. Com a minha grande espada secreta. Pronto aí, ó. Lindo. Lindo. Maravilhoso, galera. Ó. Esse laser aqui... Pera. Aqui sobe ou desce, ok? Deixa eu ver onde que vai tá o outro laser. Ah, ok. B laser. Agora o H. Isso aqui vai ser pra jogar pra lá. Ah, rapaz. Tem o vidrinho ali que tá mostrando pra onde que tem que levar o negócio. Esse outro aqui, a gente vai ter que subir com ele. Já entendi. Entendi. Ó. Porra aí. Resolvidor de puzzle professional. Olha lá. Subiu o negócio. Aí puxa pra cá. Já vamos indicar aqui assim, ó. Tocou a bola pro artilheiro. O artilheiro meteu pro gol e gol. Pronto. Só tá faltando ajustar aqui, ó. Aê. Show, Ediba. Falta um pouquinho assim, véi. Maravilha. Vamos lindo, suave e tranquilo. Agora vamos passar com esse neck aqui porque... Ninguém é de ferro, né, bicho? A perspectiva da câmera mudou. Parece que a gente tava subindo, tipo, grudado na parede, né? Mas não. É porque a gente tá olhando pra baixo. Bichinho, 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 bichinho. Já era. Beleza. Desapareceu. Aí. Vambora. Vamos de neckinho. Neck furtivo. Tá na área. Se derrubar, é pênalti. Pra frente. Aê. Show. Tá bonito isso, olha só. Tá bem no topo da parada. Gente, olha lá embaixo, você vê a cabeçona do Lucas. Ó o laser ali. É o laser empurrando a parada. E agora? Uma escada aqui pro além. Ah, cutscene. Será que o Neck vai fazer neckis? Ó. Partiu, gente. Que isso? Pegou. Virando. Ó, segura, segura, segura. Nossa. Achei que era só apertar a bolinha, cara. Olha lá. Acabou o laser. Uh. Vai partir a façoca. Não, vai não. Ó. Tãozinha pra cima. Aí, Lucas. Pode falar. Conseguimos. Graças a nós. Uhum. Vambora. Ainda não engolhi você, não, Lucas. No episódio passado. Não vai, gente. Eu ainda vou abrir a porta pra eles. Nunca me canso de ver ele fazer isso. Só mais um pouco. Viu? Respeita a paçoca. Comentem todos vocês. Respeitem a paçoca. Respeitem a paçoca, ok? Porque é a paçoca que tá fazendo tudo aqui na vida. Aposto que esse lugar está cheio de pistas do Yorick. Vamos ver o que achamos. Opa. Ó, bonito lugar, né? Ó. Yorick limpou o lugar pra valer quando foi embora pra... sei lá onde. É. Não sobrou quase nada. Ah, contemplem. Um mapa do Império dos Altos Goblins. Ou melhor, metade de um. Contemplem. E vocês aí? Parece que os robôs foram projetados para ter controle e ativação remotos. Na verdade, é bem legal. É legal, mas não tô surpresa. Aham. Lucas, lembra quando contei como Marius derrotou os exércitos dos Goblins? Aham. Bem, a vitória não durou muito. Hum. Humilhado pela derrota, Yorick voltou ao seu laboratório e bolou um novo plano. Ele criou um centro de controle onde ele podia coordenar e comandar suas forças. Além de ter criado armas tão poderosas que nenhum humano seria capaz de detê-las. As maiores delas foram batizadas Titãs. Nossa! Na batalha final, Marius liderou o que restou dos exércitos humanos contra os Goblins. Os Titãs eram inimigos poderosos e parecia ser o fim dos humanos. Mas, na verdade, Marius estava apenas criando uma distração. Enquanto ele lutava contra os Titãs, sua equipe de ataque se infiltrou no centro de controle. Oh! Os guerreiros escolhidos a dedo por Marius enfrentaram defesas formidáveis até chegarem no coração do centro. No clímax da batalha, poucos momentos antes do último exército humano ser eliminado, a equipe de assalto desativou o centro de controle e as armas antigas pararam. E nunca mais se moveram. Sem os Titãs, os altos Goblins foram derrotados. Dessa vez, nosso fundador sabia que não podia ter piedade. Os Goblins que sobreviveram foram exilados nas áreas selvagens. E Marius ocupou seu lugar na história como o maior dos líderes. Uau! Acha que alguém achou o centro de controle? E tá reativando os robôs de lá? Talvez, mas ninguém sabe onde fica o centro de controle. Incluindo a gente. Bom, acabaram as pistas aqui. E agora? Se vocês estão procurando velharias, lembram daquele lugar no Ateneu? Sim, um museu. Levamos os primeiros protótipos do doutor pra lá. Entendido. Boa ideia, Neck. Era o Xander. Ele disse que os Goblins atacaram uma cidade humana. Ateneu, por acaso? É, como você. Temos uma teoria. É, mas uma hipótese, na verdade. De qualquer forma, temos que ir. Temos uma teoria. O Neck até deu a dica de onde se vê. Não precisa do resto do time. Só o Neck consegue. Mas na cidade. Vou descer para vermos melhor. Nossa! Quanto Goblin! Eles têm armas antigas também. Isso não é bom. Pior. Devem ter achado o centro de controle. Uou! Os monges estão se preparando pra batalha. Precisamos falar com o Xander. Caraca, véi. Oh! Oh! Mentira! Que isso, véi. Amigos, obrigado pela ajuda. Ava, você devia ter me falado que viria com nossos novos amigos. Você devia ter me falado que enviaria os meus irmãos pra batalha. Nosso caminho é o da paz... Conheço bem o caminho dos monges. Ava, você é uma boa líder, mas é jovem e talvez eu a tenha protegido demais. Eu... O caminho da paz é um ideal que respeitamos. Mas quando somos ameaçados nesse mundo imperfeito, precisamos lutar. Não existe caminho melhor? Você verá que não. Xander, temos que ir até o museu para procurar mais informações. Mas a cidade está infestada de goblins. O museu fica um pouco ao norte daqui. Nossa, um pouco ao norte. Criam uma distração para manter os goblins afastados deles. Obrigado, Xander. Vamos, Neck. Se acha que deve ir com eles, vá. E Ava... Tome cuidado. Voltarei assim que puder. A Ava substituiu o doutor mesmo, hein, velho? Capítulo 5 barra 1. Ataque de goblins. Parece que os goblins tiveram a mesma ideia. Parece que os goblins tiveram a mesma ideia. Por que eles estão no Ateneu? Ah... Achei que eu não vi essa luz, né? Achei quebrar as paradas. A gente está com 2 metros de altura, porque na cidade a gente não gosta de ficar tão grande não. E aí, pessoas? Cidade bonita, inclusive, né? Mais uma fase na cidade, dessa vez de noite. Porque os caras... Olha, tem goblins lá na frente também, meu irmão. Os caras invadiram o negócio. Vai lá, luta, luta. Vai lá. Quero ver. Você não é o bom, Lucas? Eu agora estou tretado com o Lucas, cara. Ah, os monge lutando para a gente, irmão. Aí sim. Não quero nem lutar. Eu só vou... Esse carro aqui, que bonitão, hein, velho? Até estraguei ele um pouco. Ah, se eu bato ele acende a luz, paga a luz. Acende a luz, paga a luz. A paçoca com o poder da energia elétrica, cara. Olha lá. Tem um goblin ali. Já vamos chegar... Opa! Que espada é essa? Que espada que você vai fazer com essa espada? Diminui essa espada? Que que é isso? Toma um soco aqui para você ficar esperto. Perdeu a armadura. Vem cá. Ó, ó. Já falamos sobre isso, amigo. Já falamos sobre... Baixa a espada. Isso, ok. Que que é isso? O cara é agilidoso demais. Olha. Olha. Meu Deus, maluco. Ó. Me bate assim. Chuta. Que que é isso? Que que é isso? Chuta a cara dele. Eu estou apanhando para todo mundo hoje. Vou ter que defender. Vou ter que atacar. Vou ter que agredir. Ó, ó. Tá bom. Vai ser assim? Vai ser assim? Espera aí. Aí, ó. Não tem mais escudo. Caraca, o maluco é um ninja. Eu estou enfrentando o Shrek ninja. É o primo do Shrek, esse maluco aqui, velho. Vamos para cima dele. Vou esconder ele no cantinho. Usar as estratégias místicas da arte agasal do ataque lendário. Isso. Pronto. Que que é isso? Apareceu um outro. Esse aqui já tomou uma burduada na cara. Desprevenido, né? Agora vamos lá. O cara vira o Power Hand com... Sem a sua armadura, cara. Opa. Aí, não aguentou, né? Veio de ombro na paçoca. Deu ruim. Para frente, Brasil. Deu relativamente certo. Os caras estão com armas antigas e bolados mesmo, né? Nossa mãe. Ó, ó. Que isso? Aquele Goblinzinho ali, ele vira tipo um projétil. Que isso? É o Wolverine Jr. O cara tem garra de adamantio. Mas deu bom. Estamos vivos ainda, galera. Fiquei um pouco assustado aqui com esse Goblin que fica pulando na gente. Caraca, só tem inimigo diferentão. Olha aqueles dois malucos da construção ali, velho. A cidade dele está sendo invadida. O que os caras fazem? Ficam ali torcendo para o Neck. Isso é fidelidade paçoquística, cara. Isso. Quando o mundo está acabando, o que você faz? Torce para o Neck. É isso. Basicamente. Vamos pular de cá. Vamos pegar isso aqui. Ok? Não dá para quebrar aquilo ali. Mas é isso. É disso que a gente está falando. É desses fãs que a gente precisa, galera. Se tivesse um apocalipse zumbi, não se preocupe com sua vida. Torça para o Neck. Está em uma situação de emergência? Torça para o Neck. O que é isso? O cara joga no Mina agora, velho. Cada Goblinho. Olha, velho. Cada Goblinho desse. Uma surpresa, hein? Vamos recuperar nosso life aqui porque o negócio está bravo. A gente está nervoso. Ficou um tempo sem jogar Neck? A gente está estragado aqui. Espera aí. Espera aí. Deixa eu vir aqui. Eu nem vou fazer. Aumentar de tamanho. Isso. Vem cá, velho. Vamos desviar. Esse aqui já era. Pronto, pronto. Vai para a bala. Agora é só o cara da espada ali que sofre. Recupera o life. Recupera o life. Recupera o life. Pensa mais uma vez. Olha. Carinha de idoso. Cai em cima dele. Uma barrigada. Isso. Ainda bem que a gente pegou aquele item que quando você bate no negócio azul, deu um stun na galera, hein? Deixou o cara paralisado e a gente conseguiu fazer nosso trabalho. É o quê? Maluco. Esse Neck continua aquele problema que você está esperando acontecer. Acabar. Quando você vê ela já acabou e você está morrendo. Deixa eu vir lá de cá primeiro. Corro. Vou lá, cidadão. Neck. Neck. Calma. Calma. Levanta, meu jovem. O que é isso aí? Está com problemas? Calma. Esse cara não vai se matar sozinho, né, velho? A gente vai ter que ir lá resolver o problema dele. E aí o Neck, ele é tudo. Inclusive inteligente e estrategista, cara. Por exemplo, quem que vocês acham que vence numa batalha Neck versus Hulk? Eu acho que o Neck vence, porque o Neck, além de força bruta, ele é inteligente. Ele arrumaria um jeito de destruir o Hulk. Aqui, ó. A gente não foi tancar aquela parada ali e apanhar o cara com o canhão na frente. A gente deu a volta por cima, literalmente. E quando você dá a volta por cima na vida, é isso que acontece, ó. Ó, ó, ó. Olha o Goblin peidando ali. Peidou. Geral. Morreu. Já era. Podemos apertar aqui. Ah, não. Achei que... Ó. A gente pode virar o Neck e disparar naquele outro maluco ali, porque agora a gente é bruto. Ó lá. Ah! Toma, gente, pô. Vem aqui. Talvez dá para quebrar isso aqui. Deu, velho. Opa! Peraí que está vindo um exército por aqui, velho. A tela até ficou cinza rapidamente para poder mostrar o potencial. O que está acontecendo com essa tela, velho? Bom, você já fez de tudo para poder resolver o problema. E o problema persiste, gente. Eu sei. Ei. Preciso arrumar uma vez. Eu vou tentar ver mais opções. Para mim tinha parado, mas voltou. Então, tá bom. Vamos sair do negócio. Para que lado a gente vai? Ali está parecendo que é o lugar certo para ir, hein? Ou é aqui? Vamos ver se tem alguma coisa secreta por aqui. Opa! Ah, moleque! Aí sim, hein? Mais poder. Podemos, então, aprender novas habilidades. Vamos lá. Por que não? Não é mesmo, galera? A gente pode aprender aqui, ó. Mais ataque. O chute voador aumenta. A gente tem o poder. Mais poder do chute normal. Isso é bom. Chute com cambalhota. Pode dar chutes aéreos. São poderosos, mas deixam você vulnerável. Recuperação mais rápida do bloqueio. Tá. E... O que mais? Mais poder de... Mas aí é o soco pesado que aumenta em 50%. Eu vou botar o... Eu vou botar o soco pesado. Porque... Aí, ó. Foi. Porque a gente com o soco pesado, galera, a gente tá usando bastante, né? Eu vou botar o chute também que a gente tem... Eu acabei de ver que a gente tem mais um poder de upgrade. Então, vamos fazer dois pelo preço de um. Show de bola. Agora o nosso chute, o nosso soco pesado também tá mais pauleira. Os inimigos que chorem. Chorem muito. Beleza, galera. Pegamos o que tinha que pegar aqui. Talvez tem mais alguma coisa secreta que eu tô perdendo por aqui, que eu não sei se... Não. Tá. Flávio. Vamos pra frente. Isso. Mais um pouquinho. Ó. 2 metros e 22. E vamos pra luta. Oi, pô. Ó. Ó o goblinzinho ali, ó. Vamos fazer o... Ó, 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 ó. Estunou. Estunou, ele apanha. Aê, peidou. Agora fica esse outro aqui, ó. Dá uma bicuda estreada aqui. Um chute mais forte. Reventou com ele. Ó o maluco combado, velho. Tá achando que é o Mega Man pra poder ficar segurando o golpe. Calma aí, ó. Loblinho. Beleza. Você também, ô, Wolverine. Opa! Apertei sem querer. Agora chegou todo mundo, cara. Cara, que esse chute do maluco levou ele lá na parede mesmo. Tô fazendo a música da estrelinha do Mario. Aê. Sonoplastia é aqui nesse canal também, velho. Ó os caras, ó lá. Os caras tão no barquinho, velho. Ó em vez de fugir. Tô calando. Não para não, irmão. Olha lá. Ai, Nek. Vai, pessoa. O cara sobe em cima do carro pra poder falar. Esses são os fãs que a gente merece, tá vendo? Os caras que não abandonam a gente nunca. Ai. Não bate no carro pegando fogo porque causa dano na gente, ok? Só bati ali pra mostrar pra vocês. Mas nesse aqui você pode bater porque ele acende e apaga. Show de bola. Estamos suave. Vamos um pouco mais pra frente, Brasil. Pera aí. Olha o que eu tô passando. Vou olhar pra vocês achando que eu tava indo lá e ver o chat. Não tô no chat, não. Vambora. Uou! Como se não bastasse ver um cara com uma espada do tamanho de um prédio tentando me matar. Ô, ô, ô. Opa. Ó, ó o poder do soco. Conseguiu acertar. Ui! Pera, pera. Vai vir assim? Aí, ó. Já tá pelado. Já perdeu a fama de... Ó. Pior que ele ficou pelado. E ficou mais forte pra poder pegar a espada. Tá mais ágil, tá vendo? Vem cá. Vem. Vem, goblão. Meu Deus, véi. Meu Deus, véi. Nossa! Vale pra lá! O que que tá acontecendo? Eu não vi nada. Analisem o poder da paçoca, galera. Eu não queria chegar a isso, mas eu preciso chamar a Jink Dama da paçoca. Levanta a mão e grite paçoca. Ok? Tá fazendo isso? Já tô sentindo o poder. Já estou sentindo. Então, vamos pra frente. Vem cá, ô. Ó. Todo pesadão. Lá, lá, lá. Lá, lá. Preciso chegar perto, cara. Pera aí. Bastei. A batalha tá boa. Isso! Já foi na cara. Já foi na cara. Agora se prepara, amigo. Tomei. 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 Calma, 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 calma. Ae! 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 Boa! Se ele bater no chão de novo, ele já era, véi. Ó. Tá carregando o poder dele. Ai, meu Deus. Sai, 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 sai. Pera o life. Isso, necão. Hum, safadinho. É isso mesmo, galera. Pera, a gente tem que esperar ele bater, pular e acertar ele, que aí ele fica um pouquinho vulnerável. Ai, meu Deus. Caraca, meu irmão. Deixa eu chegar perto de você rapidão aí, só pra ver o negócio. Ah lá, ele não deixa, não. Pera. Pera. Agora vai. Ai, meu Deus. Socorro. Ô, Raider. Ajuda nós. Ó, vou pra cima dele. Isso! Isso! O famoso tapa no suvaco. Vencemos lindamente, galera. Todo mundo elogiando aí os tapas no suvaco, porque o nec, ele funciona na base do elogio. Quando vocês elogiam, ele fica incentivado. Tá vendo a cidade toda elogiando? É disso que eu tô falando. Vamos lá. Vamos pegar esse goblins aqui, ó. Vamos lá. Rebeta eles. Todos vocês que estão aparecendo, sintam o poder da paçoca. Aí. Ó, meu tanque aqui, ó. Ó, ó. Que isso! É show! Aê, boa. Mas nada não? Tenho certeza? Só estourar esse pedaço aqui. Muito bom, nec. Ó, cidadão mandou muito bom, nec. Valeu, gente. Obrigado. Não sei onde vocês estão. Deve estar em algum lugar aí, com a janela fechada, mas eu fiquei feliz. Feliz da vida. É a torre do relógio. Acredito que o museu fica um pouco mais adiante. Tá, quebra esse aqui. Está do jeito que eu me lembro. Espero encontrar alguma coisa lá. Tô ouvindo o relógio. Tô ouvindo o relógio, me lembra Resident Evil 3. Quebra os negocinho, vamos pra cima, Brasil. Vai lá. Show, hein? Os mundes estão aqui também. Achei que eles nunca saíssem dos vilarejos. Golpe legal. Acha que pode me ensinar? Mas é claro. Que isso? Aquela brincada lendária. O que? O que? O que? O que? Eu apertei o botão. Ah, tá mentindo. Mentira. Eu apertei e não contou aqui, velho. Estava todo feliz aqui. Só pra gente rever esse golpe magnânimo aí. Ok, toma uma bolinha. Chuta a cara dele. O outro tá vindo aqui agora. Replay. Eu apertei o X, caralho. Agora foi. Opa. Ih. Indefense. Brassim, Brassim. Pegou. Agora o Neck virou uma amoeba, cara. Show de bola. Certificado de gancho. Olha lá, ó. Ó, ó. Ganchinho, velho. Tô gelecão. A paçoca tá crescendo, tá evoluindo. Tô com muito orgulho. Obrigado por terem assistido, gente. Um grande abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. Não esquece. Deixa mais like aí. Cinco mil joinhas para o próximo episódio. Se vocês quiserem mais Neck, beleza? Um grande abraço. Valeu e tchau. Tchau, tchau. Tchau.